Os professores pedem reestruturação salarial com isonomia em relação às demais carreiras de nível superior do governo do Distrito Federal. Também reivindicam implantação do plano de saúde e contratação de docentes recém-aprovados em concurso público. Nas duas últimas reuniões entre o governo e o sindicato dos professores do Distrito Federal, após o início da greve, não apresentaram nenhuma outra proposta de aumento ou respostas ao pedido de reestruturação nos planos de carreira, outra reivindicação da categoria. A resposta que o governo tem dado a nós é apenas através da imprensa. Não houve nenhuma negociação, não houve nenhum anúncio oficial do governo em mesa de negociação. A justificativa dos representantes da administração distrital para não concessão do reajuste é o risco de ultrapassar o valor estipulado pela lei de responsabilidade fiscal para este ano, contando com o orçamento já fechado. Eles tomaram uma atitude no ano passado que hoje coloca a culpa nos próprios professores, o que é um erro. Até porque existia um compromisso que foi firmado e que não foi cumprido. Então botar a culpa no próprio servidor é um erro, porque a culpa é do GDF, que não fez os cálculos matemáticos. Enquanto não houver negociação para a volta integral dos professores às salas de aula, o governo do Distrito Federal afirma que continuará cortando o ponto dos docentes. O corte do ponto não nos assusta nem nos intimida, certo? Nós temos o compromisso com a reposição de cada dia letivo, que não foi feito durante o período da greve, mas negociaremos a reposição mediante pagamento daquilo que for cortado do nosso salário, com toda certeza.